Posso pensar na gente aqui? Bom, gente, bom, gente, deixa a cabeça lá, gente Antes que os olhos sejam lá Dentro de uma cidade Prata-se, sacri-la Tanto bem usana Ai, já, hudu, é Mujem metendo Udo, 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 é Sou sem metendo Ai, já, hudu, é Mujem metendo Udo, 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 é Udo, 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 é Muem metendo Udo, 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 é Sou sem metendo A minha lúdude, Mãe em mim, Dei em mim, Um mundo, Lúdude, Lúdude, Se você não é eterno. e escolha, E escolha! Omeo me a oz, Omeo me a oz, Omeo me a oz. Um beijão, um beijão, um beijão, um beijão. Um beijão, um beijão, um beijão, um beijão. Amém. 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 Amém.